Maestro, tudo bem? Cara, quero que você me fale alguns jogadores que você jogou junto, assim, muito fera. Quais calar uma seleção de todos os tempos que você dividiu o vestiário ali? Com o Elton, que jogou mais tempo. Elton, goleiro. Fechou. Pegar uma lateral, dois laterais, dois zagueiros. Cara, lateral direito eu vou botar um que o Wagner jogou comigo, no Vasco. Fechou. Outro lateral? Que era meio campo, mas também jogou lateral direito. Outro lateral, dois zagueiros aí. Um zagueiro, Mauro Galvão. O outro eu vou botar o Valber, pela qualidade. Excelente. E o seu trio de meio campo? A lateral esquerda, posso me colocar? Não, você pode me colocar de meia, de lateral esquerda, o que você quiser. Ah, eu não vou botar nessa seleção, não. Não, que isso, você tem que ser o capitão, pô. Não, não, não. Tá bom, vou me botar pra não ser uma maneira. Bota, bota que você tem que ser o capitão. E o seu trio de meio campo? Juninho, Pedrinho, Alex. Fechou. E o seu trio de ataque, pra encerrar? Edmundo, Romário. Ah, Eva aí, pronto, Eva aí. Tá ótimo.